O Zé Luzão, que perguntei Trabalhou bem com o Pomaeio Atacou o Júlio Após esta partida, o acolhido que o Zé Luz está ali no final Esta vitória vai entrar para a história Principalmente pela grande ação da Câmara Está encerrada a profunda desta noite Viu-se em Sérgio de Sineza, a colega de Mauro e Bet E aos 10 lutadores que nos assistiram aí em casa Até a próxima